é um ônibus é um caminhão ele não vai puxar gente vai puxar tô com você que vai então vai vamos ver lá ó já achei um caminhão é um ônibus ó tem letreiro é um ônibus tá chovendo não mas tudo bem é um ônibus é um ônibus bem-vindo outro lá atrás ó porto velho Manaus 9 horas não é caminhão não vai passar direito já tem um cabo de aço aqui só dá uma puxadinha Eita graças a Deus esse ônibus parou a gente pensou que ele ia passar direto porque um carro aqui passou e foi-se embora mas cada um cada um né pelo menos esse daí parou ó ó ih 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 deus deus e e é Agora não Você ficou feliz, Gustavo? Sim Pelo menos agora o ônibus está reto, né? É Pelo menos agora, né? Pelo menos agora Bom, o Jorge vai ver se a gente vai conseguir passar Eu estou achando que não dá certo, não Já tem um caminhão ali parado E bem-vindo alguém lá atrás Tá chumel, pessoal E aí, o que você acha? Meu marido está doidinho Ele vai pra lá, ele vem pra cá Ele rodeia o ônibus, ele olha aqui, ele olha acolá Ele quer achar uma solução pra gente sair daqui Mas não tem solução, gente Não tem Tem que parar e esperar Bom dia, gente Bom dia Bom, vou mostrar pra vocês o nosso quintal de hoje Hoje o nosso quintal está um pouco cheio de lama Chovendo muito E ainda está chovendo, pessoal Muito, muito choveu à noite Muito Ontem a gente foi dormir bem tarde E vinha vindo um ônibus, né? Um caminhão, acho que era um ônibus, né? Um ônibus Pra dar uma passeada Hoje ele não gostou, não É, hoje ele não gostou, tadinho Que bicho é esse? Você passa Ele tá aqui, deve, porque ele tá ali? Não, deve ter mais que um, né? Quando tiver um sol, eu mostro novamente o quintal pra vocês Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Que sol, meu Deus Que sol Bom dia, gente Bom dia Bom dia E aí, como está o dia hoje? Lameado Aqui ainda continua tudo Do mesmo jeito que estava Não pior, né? Não Melhorou Lembra? Ontem nós estamos atolados à noite Um ônibus veio E arrancou a gente Nós paramos aqui, ó Na lateralzinha da pista Que Pra sair daqui Já é difícil Tem que esperar secar Porque nem ele não sai aqui da lateral Porque a gente saiu da trilha, né? Saímos da trilha pros carros passarem Então a gente não tá segurando ninguém O pessoal passa, ó lá O pessoal tem tração Tem o pneu correto Passa Tem um Aquele caminhão já estava lá ontem À noite quando nós chegamos Por isso que nós não arriscamos passar, ó É, ó O homem tá até pegando umas pedras ali, ó Colocando Ele tá calçando, ó Mas vocês veem que ele tá fora da trilha Que nem a gente, ó É Aí ali já não sai É A gente já tá bolando umas técnicas aqui Nós vamos tomar café Porque assim que o sol secar tudo isso A gente já consegue sair Mas enquanto isso Nós vamos tomar um café Pegar água Tem um riozinho ali, ó Pra lavar o pé Pra dar uma limpada aqui E vamos ver o que vai acontecer A situação é grave É grave, Gustavo? Não Lá vai o Jorge Ver se consegue pegar água Aqui começou a encher de abelha E marimbondo E aí nós tivemos que fechar Todas as janelas E nós descobrimos Que tem Bem aqui do nosso ladinho Uma colmeia enorme Quando eu for lá fora Eu mostro pra vocês Nossa! E não é que ele conseguiu Um balde cheio de água? Agora vamos ver Como que tá essa água, né, pessoal? Ó Vambora passear A gente vai poder passear? Ó aí, pessoal Nós vamos passear O que a gente mais precisava É água O que a gente mais precisava É água E agora? É normal que as abelhas Tão entrando aí Ah, é Vamos, vamos Ah, deixa eu mostrar Pra vocês a colmeia Pera aí, Oz Não vai lá, não Vem ali, ó Uma colmeia enorme Vai, Oz Sim, você tá de brincadeira Por quê? Raquete Poxa, o bicho aí atazanando É, eu lembro um tempo atrás Um bom tempo atrás Na gravação Você tava lá com a raquete Assim, ali, zoando, né? Mas agora é necessário Ó Impressionante Não tem sol Mas você já sente aqui Ó, firme, né? É, tá É firme Mas ao mesmo tempo É um sabão Bem, eu teria arriscado o homem Nossa, tá mole Aí eu dei pra eu passar Se não tivesse aquele caminhão lá, ó Se não tivesse Mas eu ia arriscar E a gente ia ficar Só que a gente ia ficar Num lugar plano Né? Ó, onde a mãe tá indo Tem um pedaço que tá bom Gustavo, tem que tomar cuidado Pra não cair Vamos por aqui, ó E ó Enquanto não passou os carros pesados Ainda tá bom Tinha que aproveitar O primeiro carro que passasse pra lá Só pra agitar Fazer aquele caminho Que tem que sair dali Ó, e aqui, ó Onde você pegou a água, ó Não, é um banho Bem de alto Nossa, gente Vou até tomar um banho Depois aqui Tá difícil, Gu? Tá cheio de lama, né? E aqui temos asfalto Nossa Um bom trecho com asfalto Cuidado do onze Cuidadinho do morbil Tá ouvindo gostando? Nossa, eu vou no irmão Acho, viu? Aqui tem asfalto, ó Tem asfalto Eu vou no irmão Tá vendo? Tô vendo Então você pode chegar até aí Aí vai conseguir ir embora, hein? São poucos metros Que separam a gente Do asfalto Bom, depois de um passeio Aqui na BR319 Vamos lavar os pés Tomar banho? Não vou nada Ó, tá bem lins, hein? Oxe, eu não vou lá, não Pode, vem lavar os pés aqui Tá vendo, pessoal? Até nisso A gente deu sorte Aqui, ó Um rio com água corrente Pra lavar os pés Eu vou lavar A minha louça Já vai Dar uma bela Agilizada lá no motorhome, né? Eu acho que a água aqui Vai ser muito bem-vinda Tirar o pó Acho que em duas horas Dá pra fazer uma faxina Lá naquele motorhome Todo mundo acho que dá Eu venho buscar água E eu gostava de ajudar a mãe Bom, ali tá o Pipoca Bem pertinho desse riozinho Olha, passou uma onça aqui Aqui, ó Ah, é A onça A onça tem até nome Onça Jorge Olha Ó o sol, pessoal Vai secar essa lama toda E aí a gente vai embora Aquela carreta O motorista contou pra gente Que ele já tá aqui há três dias Só 200 quilômetros Três dias, 200 quilômetros É Meu lado bom Nesse Zé M1 Pois é Tá vendo aí? A gente tem sorte A gente tem tanta sorte Tanta sorte E olha onde a gente tá, ó No meio da Amazona E ó Olha aqui Sequinho aqui já, ó É Meu, o trecho vai secar Que vai, que vai Duas horinhas É o tempo da gente limpar O motorhome Ó, dá até pra lavar o Pipoca Não dá Não dá Porque vai jogar muita água ali Já tá ruim Ó É Tá vindo um cavalinho Pra tirar ele Que é da mesma empresa Esse cara vai salvar a gente também Bom, agora eu vou atualizar vocês Sobre o Pipoca Lama 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 E mais Lama Não me diga Eu vou Vem Gu Trazer água Pra vocês limparem aí Ó Limpa bem o pé aqui, tá Depois eu limpo minha bota Pode deixar aí Eu preciso Calçar o carro agora Eu preciso já pôr umas pedras aqui Eu preciso já calçar Porque se eu ligar ele E forçar Ele tá caindo pra cá Eu saí da trilha Mas saí pro pessoal passar Olha O Jorge escutou o barulho da onça Vai lá catar a onça É, mãe Lógico que não, Gustavo Nossa, como você é inteligente Nós pensamos em trazer esse plástico, né Antes da gente pegar aqui a BR319 Por conta que a gente já sabia que tinha muita sujeira Muita lama pra evitar de ficar sujando pipoca por dentro Bom, não evitou muito, né Mas deu uma amenizada Imagina o que tá no plástico se tivesse no chico É, então Agora fala da fórmica Se você não pedisse a fórmica Que é fácil de limpar É, você tá pensando que eu vou tirar? Ó, pessoal O Jorge tá falando que eu falei da fórmica Aí, ó Que maravilha pra limpeza, ó Se eu não tivesse pedido a fórmica Você estaria sofrendo agora na limpeza Isso mesmo Parabéns, meu amor Muito obrigada O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Nossa, vai asfaltar mesmo a BR, hein Mais uma vez Que piada mais sem graça Que piada mais sem graça O Ozzy, ó Já falei Com lama ou sem lama Lama, né, Ozzy? Né, Ozinha? Com lama Ou sem lama Fala Eu quero ficar debaixo do carro Nossa, Ozzy Que lama Sal Nossa casa Ficou como, Gustavo? Limpo Limpo, né? Tudo limpo Bom, pelo menos isso, né? Apesar de nós estarmos no meio Do nada Deu pra limpar o pipoca Direitinho E o Jorge Continua ali Ajudando O caminhoneiro Parece que deu certo O caminhoneiro Conseguiu sair Com a ajuda do Jorge, né? E Agora Nós vamos tentar sair também Ele lama até os dentes Misericórdia Ué Olha os meus tapetes aqui E esses tapetes aqui? Nossa Nossa, foi fácil, hein? Nossa Eita Eita Nossa O ônibus Deu uma bela De uma rabiada Olha Olha Tá patinando Ai meu Deus Nossa A traseira sai todinha De lado Mas o importante É conseguir sair, né? Meu pé tá cheio de lama Meu pé tá cheio de lama E minha casa que eu limpei todinha Como que eu vou limpar isso? O Jorge foi pegar um balde de água Porque Ficou com dó de mim Ele quer que você passe ali do lado? Ah, eu vou lá não Ali se eu cair ali Eu não saio Graças a Deus Tô tudo certo, né? É E agora E agora E agora Estamos num trecho bom E vamos ver até quando, né? É O carro fica desgovernado, né? Eu tenho uma notícia boa pra você Só faltam mais 400 quilômetros Meu Deus Já rodamos 200 zumpers Aham É Sede forte Tchau É Tchau 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 Abertura Conseguimos só andar esse pedacinho O caminhoneiro ligou o Piscalerta Bom, aqui é o primeiro, né?